A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespecial, a orquestra sinfônica, hoje a noite nesta cidade, aguardada nesses arquivos. Sobrou mês no fim do salário? Parece brincadeira, mas o superendividamento é um dos principais problemas entre os consumidores em todo o país. O assunto foi abordado na palestra ministrada pela superintendente do Procon Estadual durante o segundo colóquio de direito do consumidor. Um dos grandes vilões do superendividamento hoje é a questão do limite do cheque especial, que é aquele limite que quando você abre uma conta corrente, geralmente ele já vem ali na sua conta, e também a questão do cartão de crédito. Então é importante o consumidor saber que quanto mais fácil o crédito é disponibilizado, maiores as taxas de juros. Então é evitar, se vai precisar de um crédito, que ele tente buscar aquele que de fato é mais vantajoso. O exemplo é o consignado, que tem a menor taxa de juros hoje, e pode ser tanto para quem é um servidor público, como também para quem é da iniciativa privada. Então dentro desse contexto, também é importante você, na hora de fazer um financiamento de veículo, por exemplo, em que é um financiamento de longo prazo, adquirir a casa própria, é importante verificar, não só a taxa de juros, mas é importante também ver as taxas que são cobradas. Com o tema Educando para o Consumo, o evento é uma iniciativa da unidade do PROCON na Assembleia Legislativa. Uma das funções principais do PROCON é orientar o consumidor. E em cima disso, nós optamos por esse tema para dizer para as pessoas, nós precisamos aprender a consumir para não entrarmos nessas armadilhas da oferta. Além do superendividamento, foi abordado também o direito do consumidor no sistema de saúde. Com relação ao plano de saúde, você vê reclamações muito frequentes em relação a cobranças de consulta, mesmo estando no próprio plano. Em relação à questão da quando a pessoa está grávida, a própria ginecologia obstetrícia, onde ela não pode escolher o seu médico de preferência. Temos também o aspecto dos reajustes, todos serão tratados hoje. Em relação ao médico, o que o paciente pode fazer realmente para comprovar eventualmente um dano, um erro médico praticado. A responsabilidade do médico, a responsabilidade do hospital ao qual ele se integra e também a responsabilidade do Estado, nesse sentido. O presidente da Assembleia Legislativa destacou a importância do apoio a eventos voltados para a população. A Assembleia tem que se aproximar muito dessas instituições que preservam o direito do consumidor. Nós temos uma relação muito conflituosa, especialmente no momento de crise econômica, no momento onde as instituições praticamente induzem o cidadão a gastar de uma forma sem conhecimento, desorganizada. E vale ressaltar, a unidade do PROCON na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Álvaro Molina para a TV Assembleia. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês... Na sessão Vespíntica, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Estação Vespíntica, a ouvia